Bem-vindos a mais um vídeo já vai deixando seu like e se inscreva no canal em busca de mais aventuras Quero mandar um abraço para minha amiga Claudeta Oliveira que acompanha os vídeos do canal um abraço e para Caroline Dremer também que acompanha os vídeos do canal um forte abraço e aí 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 Até o próximo! Um abraço!